O empresário Arione Diniz é a capa da revista Estilos deste mês e nós fizemos uma entrevista com ele aqui no programa Estilos TV e agora você vai revê-la. Diniz, obrigada por nos receber. É um prazer tê-lo em nosso programa. O prazer é meu, eu agradeço a sua presença aqui para a gente poder oferecer informações sobre esse mundo empresarial e em especial o mundo da ótica. E Diniz, a gente vai buscar um pouquinho da tua história. Você é paraibano de Catolé do Rocha e o que fez você vir para o Maranhão? Então, eu trabalhava numa empresa dentro do segmento de ótica quando eu fui desligado lá na Praça de Maceió e em São Luís, eu já tinha uma passagem muito forte em São Luís sobre essa mesma empresa. Eu era muito conhecido em São Luís, já na época eu era vendedor dessa loja e alguma coisa me chamou a atenção para que eu pudesse voltar nessas origens de São Luís do Maranhão e começar o meu projeto, o meu grande sonho que era ter meu próprio negócio. E Diniz, você trabalha no ramo de vendas. Existe alguma coisa para ser um grande vendedor? Existe um segredo para ser um bom vendedor? Olha, as pessoas que pensam em montar um negócio, a primeira coisa que tem que acontecer é busca de bons profissionais. Para trabalhar bons profissionais tem que ter um grande exemplo. Esse exemplo parte exatamente daquela pessoa, o idealizador desse projeto. Então, o case da ótica Diniz, como as pessoas colocam, que a empresa é a cara do dono, isso eu tenho orgulho de ter feito um grande trabalho dentro desse setor e possibilitar produzir grandes talentos. O sucesso dessa empresa se baseia exatamente em grandes talentos que são produzidos dentro desse ambiente de trabalho. Então, eu acho que o dono, o empresário tem que realmente produzir grandes talentos para a sua empresa ser um sucesso. E Diniz, a gente sabe que o empresário tem que participar do seu próprio negócio para que ele saiba como é que anda o desenvolver da sua empresa. E você participa realmente da sua empresa? Olha, os primeiros 10 anos aqui em São Luís, eu tive uma presença muito forte. Eu acho que isso deu e fez com que a empresa pudesse formar grandes profissionais. E Diniz, e assim, como é que você consegue se definir como pessoa? Quem é realmente o Diniz, o Arione Diniz? É uma pessoa simples que, se eu tenho o mesmo padrão de vida quando começou, eu acho que não, mudou a minha vida, virou de cabeça para baixo. Mas a minha maneira é a mesma, é um cara humano, sensível com os problemas desse Brasil, onde eu visito os interiores pobres e por aí afora. Eu sei das origens, de onde o Arione Diniz começou. E posso dizer que eu sou uma pessoa normal, como qualquer outra, sem nenhum diferencial. Uma pessoa justa, que quer ver um país como um país justo, que possa fazer com que essa população tenha realmente a oportunidade de viver dias melhores. O que você faz, assim, nas suas horas vagas, para você se divertir? Porque na sua vida não é só trabalho, né? Mas, meu amor, eu vou lá para o interior, eu vou pescar lá no interior da Paraíba. Eu tenho uma represa lá, bem bacana. Eu adoro pescar. Meus irmãos, eu encontro com eles lá, a gente joga baralho. A gente se diverte muito. A minha vida é uma alegria só. As pessoas imaginam que vivem só de trabalho. Negativo. Eu faço o trabalho um verdadeiro ambiente de lazer, acima de tudo. O que que deixa a Arione Diniz feliz? O que me deixa feliz? Feliz é ver as coisas caminhando, né? Ver as pessoas dentro da operação tranquila, né? Trabalhando legal, a família em paz, né? Enfim, eu acho que isso me tranquiliza, isso me deixa feliz. E para você, o que que significa família? A família é a base, né? De tudo, né? É o pilar de qualquer pessoa, né? Diz que não ter família é você ficar jogado ao nada. Então, é fundamental. A família, né? Nem sempre você ter filhos, mas ter um namorado, ter um companheiro, já está dentro desse grau familiar. E quando você tem família, que é filho, irmã e pai, irmãos, então isso é o marco histórico de qualquer ser humano. Você ter a família e a família unida, né? E eu tenho orgulho de ter 12 irmãos, ter dois filhos, esposa e ter uma família altamente unida. Isso é muito bacana. Faça Diniz, o programa Estilos TV quer agradecer por você ter aberto esse espaço aqui na sua casa para que a gente pudesse conversar contigo e dizendo que o programa Estilos TV, assim, vai estar sempre em busca de entrevistas, de matérias que possam acrescentar ao nosso programa e aos nossos telespectadores. A gente agradece a sua participação no programa Estilos TV e espero estar com vocês outras vezes. Então, bom receber você aqui. Você que já vinha fazendo esse convite há bastante tempo. Você que é uma fã do nosso projeto. Um projeto que você lá traz para falar. Diniz, você ainda vai ser uma marca nacional. Eu nunca esqueço disso. E eu, quando eu vejo a ótica de Diniz espalhada por esse Brasil, me lembro as suas palavras mágicas. Você dizia, você vai ser um dos empresários mais bem sucedidos nesse imenso Brasil. E olhar você aqui hoje, já fazendo seu programa de televisão, eu quero dizer que você merece esse programa que é semanal, e que leva um nome tão gostoso, né? Leva um nome já fortalecido pelo trabalho exemplar que você fez, que foi fazer uma boa revista e agora um programa de televisão. E a gente vai para um pequeno intervalo comercial. Já, já a gente volta com mais Estilos TV. Fique ligado com a gente! E aí